Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Obrigado. 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 Não precisa me dizer qual, mas já houve personagens que você aceitou e se arrependeu de ter aceito, e o contrário, personagens que você recusou e você se arrependeu de ter recusado. Não, Américo, essa primeira pergunta, eu acho que não, não me lembro. Nenhum personagem que você aceitou e se arrependeu? Quando eu recusar, antes, alguns anos atrás, eu tinha muito pudor de recusar quando eu não gostava do personagem. Sabe, aquelas coisas gratuitas, aquelas coisas assim... eu ficava assim um pouco preocupada em dizer não, mas hoje em dia, eu acho que não dá mais para a gente estar perdendo tempo e fazer uma coisa que você não goste, né? Eu acho que é perder tempo. Mas já houve arrependimento de recusar e o personagem, de repente, não... Não, não. Agora mesmo, vão remontar o Visão Voador. E eu tinha... Eu acho que eu era a única que tinha o texto da peça, porque eu cheguei a digitar todo o roteiro novamente numa época que o Ari Toledo queria remontar. O Marcelo te chamou? O Marcelo Yazetti que te pediu? O Marcelo te pediu disso? Eu falei, olha, eu não gosto muito de fazer o que eu já fiz. E tem mais... As mulheres desse espetáculo, todas são lindas e mais jovens. Eu até poderia fazer, porque a dona da periferia, ela necessariamente não precisaria ser jovem, dependendo de quem for o marido, claro, né? Mas eu falei na maior tranquilidade, sabe? E não me arrependo. Eu não me sentiria bem em fazer uma coisa que eu já fiz, né? Não sei, eu não acredito fazer de novo. Agora, a Dani me diz uma coisa. O que é mais difícil para você? Embora eu saiba que todo ator gosta, adora a desconstrução. Mas é mais difícil para a Dani como atriz fazer aquele personagem completamente diferente da tua realidade, daquele que você não conhece nada, ou aquela de tão próxima que mexe com as tuas feridas. O que é mais difícil? A proximidade que mexe com as feridas ou a realidade que você não conhece? Essa pergunta aí... Olha, eu gosto de fazer aquilo que não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque aí você aprende, né? Você aprende a conhecer outras vidas, né? E o teatro é isso, né? É conhecer esse mundo de outras personagens, de outras pessoas. Agora, a outra pergunta é falar daquilo que está próximo... Fazer o personagem tão próximo que mexe com as tuas feridas. Porque você falou que o teatro também pode ser terapêutico. Ah, mas com certeza. Eu acho que o teatro faz bem para a alma. Então, fazer o personagem muito... Eu acho que tudo é bom, Américo. Eu acho que tudo é bom. Eu acho que você tem que fazer aquilo que te toca, aquilo que não tem nada a ver com você. Eu achei que você tinha perguntado sobre o personagem mais próximo da minha personalidade. Não, não. O personagem que, de repente, mexe com as tuas feridas. É, eu acho que tudo é importante. É catártico, né? Eu acho que tudo é importante. Porque teatro é isso. Brilho Marcos falava um negócio tão interessante que teatro, ele só faz sentido quando você discute o problema do homem até as suas últimas consequências. Porque o teatro é isso. não interessa se é uma comédia, se é um drama, você está discutindo pessoas, você está discutindo problemas sociais. Certo. Por que eles riem? Porque eles se identificam com aqueles personagens? Ou porque eles conhecem alguém que são iguais, aqueles personagens? Então, se o teatro não tem isso, não tem razão de ser. Pois é, Néder, o Dois por um Fio, na verdade, é Dois Desesperados, né? Exatamente. Esse seu texto é maravilhoso. Ele faz com que a pessoa pense, ele vai sair do teatro, ele vai pensar naquilo que ele assistiu. Ele vai pensar naquela possibilidade daquela pessoa que ele estava buscando e muitas vezes não chegou a acontecer o pior porque ele teve uma pessoa para comentar. Ele teve alguém para ouvir o que ele tinha a dizer. Então, quer dizer, iguais àqueles personagens, tem muito por aí, mas não se revelam. porque aqueles dois tiveram a oportunidade de conversar e um ouviu o outro. De repente, eles nunca tiveram essa oportunidade. Então, é o tipo de texto que vai fazer com que a pessoa pense naquilo. Sabe Deus, alguém da plateia tinha essa ideia de suicídio e, de repente, aquele espetáculo foi uma luz. Eu gosto muito daquele espetáculo. Eu gosto muito daquele espetáculo. um texto maravilhoso. Dali, você já fez no cinema ou no teatro algum personagem real, algum personagem que tenha existido? Que eu me lembre, não. Você acha que seria a responsabilidade maior fazer um personagem não ficcional? Com certeza. Por exemplo, se amanhã você se amanhã você se amanhã você procurada para fazer a Iona Magalhães. eu não vi muita coisa dela, mas é muita responsabilidade. Você acha que é mais responsabilidade do que fazer o personagem fixo? Ah, sim, com certeza. Porque essa pessoa existiu. Então, é uma pessoa que você tem que estudar essa pessoa, você tem que ver como essa pessoa agia. ainda que seja sempre um recorte da vida, é sempre um determinado recorte da vida. Claro, claro. Mas é uma responsabilidade muito grande, porque a coisa mais normal do mundo quando você vai fazer esse tipo de personagem é a comparação. Você tem vontade de ter essa responsabilidade? Ah, eu adoraria. Eu gosto de fazer coisas difíceis, Américo. Eu sei disso, por isso que eu estou te perguntando. eu gosto de desafios. Eu não gosto de coisa fácil. O fácil todo mundo faz. Dali, toda vez que vai fazer um personagem, você convive muito tempo com ele. E, do jeito que você falou, convive 24 horas com ele. No teatro, você fica o período de ensaio, uma temporada que, no mínimo, tem três meses. No cinema, tem todo o período de preparo, mas todo o período de filmagem. numa novela, você fica seis, sete, oito meses convivendo com o personagem. A pergunta que eu te faço é, quando o trabalho acaba, o que dá? Luto, vazio, alívio? Qual é a sensação? Olha, eu acho que são sensações diferentes. Por exemplo, novela, eu me lembro, como eu não fiz muito, mas eu tenho essa sensação, isso marca muito na gente, quando acaba, dá um vazio, dá um vazio. O cinema, como é uma coisa já programada, recortada, e é uma outra linguagem, uma coisa bem mais fria, não, você tem aquela proposta de fazer aquele filme, olha, você vai ter tantas diárias, aquilo já está ali, está exposto, está pronto. Na novela, às vezes, você começa um personagem pequeno, de repente ele cresce, é diferente. O cinema já é determinado. Seu personagem filma tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, certo? Acabou. No teatro, você sabe que eu não sei, eu acho que cada espetáculo deixa um tipo de sensação. Tem espetáculo que judia da gente, que bom que acabou, sabe, assim, mas judia, assim, de forma que você quer continuar, mas vai ser muito desgastante continuar dessa forma. Então, melhor parar. Agora, aquela peça que está indo super bem de público e você para, aí é ruim, aí bate um vazio. Ou aquela peça que você ama fazer e para por algum outro motivo, também não é legal. e para onde vão no teu emocional cada um desses personagens? Eu acho que eles ficam guardadinhos aqui, viu? Você traz souvenir deles? Não, não. Não? Nada? Não, não. Agora, vamos lá. Protagonista num projeto Meia Boca, e quando eu falo em protagonismo, eu também falo em remuneração, tá? O protagonista num projeto Meia Boca ou um personagem secundário num baita projeto? O que que te estimula mais? Um protagonista, um papel pequeno? Não, um protagonista num projeto ruim, mais ou menos, ou um papel mais ou menos num projeto muito bom? Ah, eu prefiro a protagonista aí nesse projetinho pequeno. Júlia, por Deus, você gosta da protagonista? Gosto. Dali, já matou e já morreu? Já matei, eu matava a Maiara todo o espetáculo. Ah, é verdade, é verdade. Eu já morri no cinema, eu acho que umas duas vezes. É, gravar a morte do personagem faz pensar na própria morte? Olha, teve um filme que eu fiz que eu fiquei muito impressionada. O Rei da Boca eu morro porque eu era uma bandida, então, nem liguei. Teve um que eu fiz que era um filme espírita que era um cenário, gravamos à madrugada, era um umbral, na verdade, eu já estava morta ali, né? Aquilo me me incomodou. Aquilo me incomodou naquela noite de gravação de filmagem. A morte te assusta, Dali? Ai, um pouquinho. Eu dou muito valor à vida, sabe? Eu acho que é tão mágico viver. Então, na dramaturgia, você diria para mim que é melhor matar do que morrer? Na dramaturgia? é muito mais fácil matar. Muito mais fácil. Dali, tem alguma coisa que a mulher, a Dalileia mulher, não deixaria que a Dalileia atriz fizesse? Você tem alguma restrição, por exemplo, nudez, beijo gay, cena de cama, estou falando sempre de projeto sério, tá? Enfim, algum tipo de personagem, algum tipo de cena, algum tipo de coisa que você tem restrição e você não faria? Já ouvi isso. Olha, Américo, eu cheguei a fazer um filme que eu me arrependi de ter feito. Por quê? Porque, a princípio, era uma proposta. E, durante as filmagens, enxertaram cenas de outros personagens que não estavam na história e o filme virou qualquer coisa. Acho que eu fiquei meio traumatizada com isso. Quer dizer, você tem uma proposta, o título do filme é um, depois o título muda completamente, vira qualquer coisa, e era um roteiro muito interessante, era o Alfredinho Steinreich que dirigia, era muito bom diretor, e esse filme virou qualquer coisa. Aquilo me fez muito mal, mas muito mal. Então, depois dessa experiência, eu penso um pouquinho antes de ver o que é e tenho que saber se realmente vai ficar aquilo até o final, sabe? Ou se vai haver alguma, vai ter alguma modificação. Eu já apanhei um pouquinho com esse tipo de coisa. Então, eu realmente tomo cuidado, sim. no audiovisual, Dali, você gosta de se ver? Você se vê com os olhos da severidade ou com os olhos da generosidade? Ah, eu sou muito exigente. Eu coloco muito defeito em mim. Eu acho muitos defeitos. Mas você gosta de se ver? Eu só estou aqui olhando para você, porque se eu ficar me olhando para mim, tem óbvio. Defeito no cabelo e tal, reflexo no óculos, enfim. Eu gosto de me ver para eu me, sei lá, procurar melhorar, né? Tá, mas você consegue, naturalmente, perceber evolução na atriz que começou aos 20 anos para a atriz que você é hoje. Você consegue ver evolução? Ah, com certeza. E ainda assim você o tempo todo fica se criticando. Eu acho que tem que ser melhor. A gente está sempre aprendendo, né, Américo? Graças a Deus, né? O artista, ele está sempre aprendendo. Não existe essa... Fiz meia dúzia de peças, eu sei tudo. Sabe nada. Cada espetáculo que você faz, você está aprendendo. Você está sempre aprendendo, né? Graças a Deus, né, Dali? Graças a Deus. Você decora fácil? Você tem uma técnica para decorar? Decoro. Eu sempre fui, tive a memória muito boa. Como eu te contei lá no início, quando eu comecei a fazer esse programa, ele escrevia os roteiros, mandava, ia lá, decorava, gravava. é claro que hoje, ele me chamava de computador, o Manaus. Hoje eu não tenho a mesma agilidade que eu tinha na época, mas eu normalmente decoro rápido. Eu não gosto... Teatro eu não gosto muito de decorar, eu gosto de ir estudando. Sabe? O texto sai naturalmente na medida que começa a marcar e tal. Agora, quando eu preciso realmente decorar, tem textos que te mandam assim, grava isso aí para mim. Tem que ser meia hora, uma hora, né? Aí eu decoro. Agora, você é uma atriz que improvisa? Se o diretor me dá liberdade, sim. Eu respeito muito autor e diretor. Me deu liberdade? Posso improvisar? Aí eu improviso. Agora, quando tem coisas que precisam ser socorridas em cena, aí você não tem que ter autorização, você tem que improvisar. Agora, e como diretora, você dá liberdade para o improviso? Depende. Tem que saber improvisar. Você sabe por quê, Américo? Tem ator que quer fazer gracinha, onde não cabe gracinha. Você entendeu? E é aquelas coisas meio ridículas. Então, é melhor não fazer. Se você sabe fazer, se você é bom no improviso, maravilha. Agora, não saber e querer fazer uma careta, uma graça, uma coisa que... Gratuita? Né? O cara sabe o que fazer, tem que fazer. Mas agora, você já deve ter batido bola com ator que improvisa muito. é difícil? Deixa eu ver. Não. Você trabalhou com Dória? Não, no teatro. Olha... Hã? Trabalhou com Jorge Dória? Não. Não. Ele deixava qualquer um pirado, né? Não. Você sabe que eu fiz mais de 30 peças, mas eu nunca... Sempre foi um elenco assim e já trabalhei com muita gente bacana. Mas sempre respeito o texto do outro. Claro que imprevistos acontecem, né? Meu Deus, quanta gente... Eu já segurei a bola para... Eu lembro de Viva Nova República, a Kleber Macedo olhava para mim, quando ele olhava para mim, eu sabia que eu tinha esquecido o texto. E como eu não saía de cena, eu estava sempre socorrendo. Você lembra da Kleber? Lé, lá, lógico. Da Cica Jazeira, lá do Bernardo. Sim, sim. Eu me lembro que no último dia, a América fez uma homenagem tão linda para mim, que era a atriz da nova geração com ela. Ela fez uma homenagem tão linda que eu me emocionei, me debulhei lágrimas ali na última apresentação. É gostoso isso, né, Dani? O reconhecimento do colega é uma coisa muito legal. É a promoção. Obrigado.